Bora pra mais um vídeo insano de Night Crowes! Hoje você vai conferir comigo todas as mudanças que chegaram no Marketplace. Novidades essas que vão impactar, creio eu, positivamente no jogador que deseja vender o seu NFT. O Jacual não vai mais atrasar o progresso de sua conta, gerando a faculdade dele tomar a decisão caso aceite essa oferta. Então faz o seguinte comigo, já começa deixando o likezinho e me seguindo aqui no X pra fortalecer. Vai ser o primeiro link aqui da descrição, beleza? Vamos lá conferir essa novidade. Esse aqui é um vídeo oficial postado no YouTube da UMAG sobre o Night Crowes e a nova forma de trade NFT, como você pode observar. Vai ser muito bom pro jogador. Agora aquele jogador que deseja listar o seu NFT, ele não precisa deixar de jogar. Poxa, isso já era pra ter acontecido há muito tempo. Então você consegue listar o seu NFT, como você pode ver, colocar um período de tempo de oferta, porque o termo vai ser esse, e continuar evoluindo a sua conta. Isso é muito positivo. Isso deveria agregar não apenas no Night Crowes, mas em todos os jogos que a UMAG lançar. Porque já conversamos diversas vezes sobre isso, onde os NFTs dentro do Marketplace, parados, desvalorizam. Um, dois, três dias, uma semana sem evoluir a conta, aquele NFT que valia X, ele passa a valer menos. Agora acabou isso. Você vai poder jogar, evoluir sua conta. Como você pode observar ali, alguém pode oferecer uma oferta pela sua conta. Compete a você observar a sua oferta na sua caixa de Correios e aceitar ou não. Uma vez que você aceitou, haverá liquidação, como está mostrando aqui na tela. Se a operação fracassar segundo a UMAG, aquele que deu a oferta receberá o seu lance de volta. Agora, como é novo, podem ocorrer erros. Eu estou trazendo para vocês aqui como será de agora em diante e a gente já vai dar uma olhada lá no site oficial para conferir isso. Haverá um período e esse novo método de negociação é algo muito interessante realmente, como você pode observar. Não deixa de jogar e do nada pode receber a mensagem. Olha só, você vendeu sua conta. E essa informação que eu estou passando a vocês foi validada no EmixiPlay. A atualização sobre o recurso de oferta do NFT. Esse período de espera atrapalha a jogabilidade. E se o NFT não for vendido, pode levar a uma mudança imprevisível em seu valor. Eu até brinco que tinha um DDRA. Deve estar lá uns dois meses tentando vender, irmão. Nível 55 ainda. A galera que gastou com moeda já está nível 60. Olha quanto que desvalorizou. Se tivesse esse sistema antes, ele continuaria jogando tranquilão. Essa adição permite que os usuários continuem jogando com o seu NFT enquanto recebem ofertas de compra, usando simultaneamente os recursos e potencialmente vendendo o seu NFT. Eu acredito que nesse momento haverá uma venda muito maior agora de NFT. Muito maior. Aqueles que tinham medo de colocar para vender agora não vão ter mais. Vão continuar jogando na esperança de receber uma oferta. Isso é maravilhoso. O que você acha? Isso é positivo ou não é positivo? Põe aqui teu comentário para eu ter uma noção do que vocês estão achando dessa mudança. Ah, peraí. Não que isso vá salvar o jogo. Eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo em relação à mudança. Eu acho isso muito bom. Aí o proprietário pode definir o prazo de 3 a 7 dias. Ele define o preço mínimo. Observação. Há um período de resfriamento de 5 dias após a recelagem. E também não esqueçam, olha, taxa de gás podem ser aplicadas ao se registrar. Ao se registrar não é vender. Ao se registrar. É muito importante você ter essa informação. Agora, quem for comprar, inclusive, pode cancelar sua proposta, caso deseja. E olha, taxa de gás podem ser aplicadas ao fazer ou cancelar sua compra. Ou melhor, oferta de compra. Presta atenção. Confira a taxa de gás. É uma novidade. A gente não sabe ali como é que é isso ainda. É alto? É baixo? Pode aumentar? Diminuir? Muito cuidado. Outra informação importante. As ofertas permitidas. Atualizações a cada 10 minutos para ajudar a verificar a informação da transação. E no final, você já sabe, né? Olha o que está escrito. Observe que o cronograma de atualização pode mudar devido às circunstâncias internas. É um sistema novo e, com certeza, na minha humilde opinião, haverão adaptações para partes positivas ou negativas, gerando possibilidade de mudanças nessa implementação. Logo, se você observar agora a lista de NFTs, você vai ver escrito assim, ó, Propor. Esse aqui que não está escrito Propor, você observa que está escrito ali Preço Inicial. Quando você clicar em Comprar, vem aqui para a tela de BID, do God Mortar. Vamos clicar em um que está escrito Propor. Agora aparece escrito ali Proposta Mínima. E aonde era Place BID, agora você vê escrito assim, ó, Oferta. Quanto que você oferta por ele. Lembrando que há um preço mínimo definido pelo proprietário do NFT. Então, agora no Marketplace, você observa com cuidado os que são BID, os que são Oferta. Não esquecendo das taxas de gás que haverão, mesmo se você não completar a sua transação. Observe isso, combinado? Vou, sim, fazer mais uma chamada para vocês fortalecerem aqui no Twitter. Essa informação foi ou não foi muito boa? Dá um pulinho aqui, siga seu amigo, deixe um comentário. Vocês vão ver que todo dia eu posto muita coisa, não só de Nightscrow, mas também de tudo do mundo cripto na Web3 e GameFi. Agora confira comigo essas informações. CVM sai na frente e aprova o primeiro ETF spot de Solana do mundo. A Comissão de Valores Mobiliários aprovou o lançamento. E segundo informações compartilhadas com o Cointelegrafe, o fundo já está em fase pré-operacional e por motivos regulatórios ainda depende de aprovação da B3. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Embora não há data específica ainda, para o lançamento do fundo ele deve ser lançado em no máximo 90 dias. Isso é uma informação muito importante. Principalmente nesse momento em que vivemos com a volatilidade altíssima do Bitcoin e suas quedas, altas quedas novamente. Agora vamos falar de possibilidade de ganhos. A BitMart postou aqui no seu Twitter oficial. Não perca a chance de crescer junto com a BitMart. Participe agora desse evento com chance de ganhar até R$ 1.500 em cripto. Para isso basta clicar no zile da BitMart. Tem um link aqui. Pessoal, isso aqui não precisa gastar um único centavo. E o tempo de vocês, um, dois, três minutinhos. Basta seguir rede social para você poder pontuar aqui dentro do zile. Com isso haverá a possibilidade de você ficar dentro do ranking. E as pessoas mais bem ranqueadas farão jus a essas criptomoedas. Atualmente, se você observar, tem 979 participantes. Será que todos estão fazendo as quais certinhas? Tudo o que você vai precisar é criar uma conta gratuita aqui na BitMart. Mais interessante que não precisa veicular o seu documento pessoal. Mantenha a sua descentralização. Agora, se você já possui um perfil de investidor, de trader, está rolando uma promoção do EARN, da Wildcoin, com APY de até 90%. APR, pessoal. Juros simples. Mas se você é uma pessoa com um tom mais conservador, arriscando-se menos, a BitMart também está oferecendo o EARN e o SDT ganha até 10% de APY. Ou do Bitcoin, 3% de APY. E quando a gente fala em stablecoin, abre aspas, a gente fala em mais segurança. Afinal, é uma moeda pareada ao dólar. É de um para um. O Bitcoin possui sua volatilidade, como você observa no presente real do mercado. Saiu dos seus 370, 320, volta, desce. Stablecoin não. Stablecoin é pareada ao dólar. Mas olha aqui o que eles incluíram. A Solana. E por que está com essa porcentagem menor? Você saberia me dizer aqui no vídeo? Ela está com a porcentagem menor que o Ethereum, que o Bitcoin e que o SDT. Por quê? Eu iniciei falando do ETF da Solana, concorda comigo? Não que ela vá aumentar de valor, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas não existe aquela probabilidade, a tendência por conta das novidades? Então é claro que a oferta vai ser menor. Já pensou? A própria criptomoeda valoriza. Tu ainda faz um APY que ela valoriza mais ainda? E agora para aquele tom mais agressivo de realmente quem já faz negociações no mercado futuro, quem já está ali todos os dias fazendo sua apostinha, resgate até 3 mil em bônus de boas-vindas. Não esqueça, boas-vindas é para aqueles que criam uma conta nova na BitMart, tá? E clicando na opção mais Launchpad, é onde você vai encontrar os raros eventos fino do fino. Não tem nenhum nesse exato momento, mas eu estou mostrando para você aonde é a opção, chamada Launchpad. Aquisições criptos com desconto que não é para todo mundo, exclusivamente para quem participa dos eventos.